Mateus então né minha gente, levou a Isabelle para conhecer a sua cultura, para conhecer o seu costume e também ensinou a andar a cavalo e ela muito bem piochada como ele diz confira aí o vídeo desse momento aí da Isabelle no Alegrete olha a gente chegou aqui na Fazenda Reconquista, já almoçamos um almoço maravilhoso que fizeram para a nossa recepção e eu estou com essa roupa linda, que inclusive é uma roupa bem diferente para mim né, do que eu uso no meu dia a dia porém agora eu vou trocar de roupa, vocês já me viram com essa roupa? vocês vão viver com uma roupa mais ousada ainda do que eu uso no meu dia a dia que é uma roupa típica aqui, que é uma roupa de andar a cavalo, pois nós vamos andar a cavalo agora e eu vou trocar de roupa, que é uma roupa que todo mundo usa para andar a cavalo e eu vou lá, bora lá, ver como vai ficar na transformação Aixê, olha essa gaúcha Aixê como é que eu estou, a Deus? está linda, meu Deus do céu gente, olha, gente, essa roupa que eu estou usando aqui é uma roupa típica aqui dos gaúchos, dos gaúchos uma pilxa para andar a cavalo também as pilxas as pilxas? as pilxas está pilxada está caráter, com a roupa caráter aqui está pilxada é, estou pilxada é, estou pilxada estou pilxada, né, Matheus? está pilxada, que não é mais linda pensa numa prenda linda, meu Deus prenda linda, pilxada pronta para andar a cavalo isso aí, agora vamos é, está porque essa roupa tem mais conforto para andar a cavalo aqui assim, né então, bora lá, Matheus me ensinando tudo a cultura dele é igual a da luta, bora e aí, tem filho aí que vai me ajudar subiu, foi ah, mas a mulher quase funcionou ainda bem que você me ajudou um pouquinho tá, eu acho que estou meio floxo tá, vou encurtar um pouquinho? ah, acho que dá pode, pode estirar o pé aqui, vem rápido pode, espera aqui vira fundo vai botar o pé em cima vai botar toda a força aqui embaixo, aqui, ó tá nessa parte ali aí, tu vai como se tu estivesse se lançando para cima a hora que tu estiver, já lá ali em cima aí, tu leva o teu corpo devagarzinho movimentos leves sem se acelerar e nem muito devagar para onde que é o movimento leve? para, tu vai te encaixar assim ó, tu vai botar o pé no estrivo aqui, ó e tu vai fazer assim, ó firme e o movimento não é acelerado e nem muito devagar tu vai devagarzinho em um cachorro é o seu primeiro desafio? não é desafio tu vai fazer assim espera, calma chega aqui e passa a onda vem mais bota o pé no estrivo tranquila